Olá pessoal, não esqueça de dar o like, e se inscrever no nosso canal, comente. Seu feedback é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Vamos ao que interessa. 1. Quem conviveu com o cachorro da raça fila brasileiro jamais vai esquecê-lo. Bastante comum na infância de muitos brasileiros, o fila brasileiro marca seu espaço por onde passa com seu jeito calmo e senso de proteção aguçado. Imagina carregar consigo a honra de ter sido a primeira raça de cachorro brasileira reconhecida internacionalmente. Esse é o mérito do fila brasileiro, um cão robusto e extremamente fiel aos seus tutores, que te surpreende desde o primeiro dia. É possível avistar um fila brasileiro de longe. Grande, alto e pesado, o cachorro chama atenção por onde passa. Porém, para conseguir manter o cachorro em forma, é preciso ter disposição física, já que as caminhadas são essenciais para ele. Além das atividades, é necessário ter atenção e controle com a alimentação do animal. Oferecer muita ração ou petiscos em excesso pode contribuir para o sobrepeso. Por isso, é bom ficar atento com a dieta. Filo brasileiro é uma das poucas raças do país que foram reconhecidas internacionalmente. Diante disso, preparamos alguns destaques e curiosidades sobre essa raça de cachorro muito querida por milhares de brasileiros. Ele é um guardião, aquele que defende corajosamente algo ou alguém. O filo brasileiro segue essa descrição à risca, tendo como principal talento o seu espírito de protetor de um local, dos animais que ali vivem, e dos donos. O filo brasileiro é daquelas raças de cachorro que o nome já entrega a sua origem. Presente na história do Brasil desde a colonização, o animal na época, era utilizado pelos seus donos para proteger a comitiva dos bandeirantes de ataques. A raça foi a primeira do país a ser reconhecida pela Federação Sinológica Internacional, FCI. Esse planeirismo, misturado com a sua personalidade, fez com que o filo brasileiro se tornasse a raça de cachorro mais tradicional do país. A saga pelo reconhecimento da raça começou em 1946, com o antigo Brasil Kineo Clube. Em 1976, houve um segundo padrão, e finalmente, em 1983, definiram a terceira versão do padrão de raça, que entrou em vigor em 1984 e permanece até hoje, os antepassados do filo brasileiro. Como não é possível afirmar qual a versão real da origem do filo brasileiro? As teorias já comentadas apontam para a fusão de diversas raças que originaram no cachorro que conhecemos atualmente. Uma delas, afirma que ele nasceu da mistura entre dogs, mastins e cães de São Humberto. Outra, que houve um cruzamento entre mastins, cães de São Humberto e antigos bulldogs ingleses. Uma terceira, fala da mistura do fila terceirense com mastim inglês. E, uma última, diz sobre a união de cães indígenas, cães selvagens, cães de ruas e cães imigrantes alguns já mencionados acima. O filo brasileiro é uma raça tipicamente molossoide, ou seja, possui um porte robusto, grande e forte. As orelhas são longas e caídas, o focinho é sempre preto e os olhos são sempre pretos. O rabo é longo e a postura é sempre de um cão de guarda. As cores dos cachorros da raça podem ser tigradas, douradas, baios ou pretos. Com todas as cores, é comum a presença de marcações brancas nas patas, peito e ponta das caudas. Machos medem de 65 a 75 centímetros e fêmeas de 60 a 70 centímetros de altura na cernilha. E por último, a socialização é um dos fatores que mais devem ser trabalhados com o seu filo brasileiro. Isso não significa que esse cachorro tenha um espírito agressivo, porém, ele é muito protetor e ao chegar estranhos próximos, ele pode entender como ameaça. Por isso, é fundamental que os donos iniciem o processo de adestramento desde o primeiro dia, mesmo que ele ainda seja filhote. Assim, a socialização do seu companheiro ficará muito mais fácil conforme cresce e se torna adulto. Então é isso pessoal, não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Fique com Deus! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!